Olá, minha gente! Essa obra eu comecei há uns dois meses atrás e deixei ela parada num canto interminada. Agora, essa semana, eu tive meus insights, criatividade, e resolvi terminar com pedaços de tela com a técnica do Pooing. A técnica da tela é uma técnica de papel prensado e tinta. E folhas de ouro e as tiras de tela com Pooing. O que acharam? Legenda por Sônia Ruberti